Olá, tudo bem? Hoje eu tenho um assunto importante e muito esclarecedor que você precisa saber. Você sabia que de todos os 16 cursos que atualmente temos disponíveis em nossa loja, um dos mais procurados pelos nossos alunos, não é exatamente um curso, e sim um pacote de cursos? O item mais procurado pelos nossos seguidores é a formação Arquitetura Premium. E sabe o porquê dessa procura? Porque a formação Arquitetura Premium foi criada por um motivo muito simples e especial. Ela foi criada pensando em atender as necessidades básicas reais de um aluno ou de um profissional da área da Arquitetura. Juntamos em um PEC exclusivo oito programas básicos que um aluno ou profissional de Arquitetura precisa conhecer para desenvolver seus trabalhos em sua total plenitude. Ou contar uma história e logo você entenderá o motivo do sucesso desse PEC. Quando iniciei na construção civil, em meados de 1995, o programa mais acessível aos meros mortais e que reinava soberano nos escritórios de arquitetura era quem? Claro, o AutoCAD. Para visualizações 3D, a coisa era ainda mais complicada. Ou era o caixa 3D, ou era o que eu sinceramente nem me lembro mais direito. Mas o que tínhamos para trabalhar no 3D na época era um programinha muito rudimentar conhecido como Art Plan. Ou qualquer coisa assim. Pois bem, o que eu quero dizer é que antigamente tínhamos pouquíssimas opções de ferramentas de trabalho para os arquitetos. Antigamente não existia esse mar de opções de programas que temos hoje. E que às vezes nos deixam até confusos em escolher qual o melhor programa a adotar para trabalhar. Mas a partir do momento em que os dominamos, ele se torna uma verdadeira mão na roda na vida da gente. Não é verdade? E quando começávamos a trabalhar em projetos naquela época então? O tempo de elaboração total era muito, mas muito maior se comparado ao que levaria atualmente. Sem contar que tudo era muito mais trabalhoso e permitido. É claro que o que apresentávamos para o cliente com o resultado final era o melhor que podíamos oferecer. O grau de exigência dos clientes também era menor. Como eles não tinham acesso e conhecimento das tecnologias da computação, um projeto chapado e bem coloridinho já o deixava de queixo caído feliz e satisfeito. Mas hoje, hoje as coisas são bem diferentes. O cinema, os jogos digitais, a computação gráfica, tudo isso promoveu um salto de instrução e um aumento do grau de exigência na apresentação final para todos. Quem nunca ouviu do cliente a clássica frase? Desculpe, mas não entendi projeto. Não consigo entender nada assim, chapado, sem profundidade. Não dá para eu fazer um projeto em um três dedezinho, como o fulano faz? Como eu vi não sei aonde? Assim eu entenderia melhor. Pois é, sem falar agora então nos mais recentes sonhos de consumo dos atuais clientes. Mas eu queria ter a sensação de estar andando dentro da minha futura casa. Só não conseguiria me fazer uma apresentação assim, como eu vi no canal X, daquele arquiteto famoso Y e mostrando como ficaria o projeto do Minotécnico, mostrando algo mais dinâmico e que não deixasse dúvidas sobre o que eu estou levando. E aí? Agora imagina se você não souber como trabalhar nenhuma dessas opções. Já posso ver a correria, fulano, liga para o filância, vê com ele se ele pode fazer isso para mim. Ou então, meu trano, liga para o ciclano e vê com ele se ele faz o orçamento com aquele menino lá, aquele que é bom no computador e faz tudo. Sem falar nos, ai meu Deus, ai meu Deus, mas o braço é apertado. Até o desenhista modelar tudo, não vou conseguir entregar a tempo antes da próxima reunião. E o custo disso, meu Deus, isso vai me custar muito mais caro do que eu tinha previsto. Precisarei fazer um aditivo de contrato. O cliente vai me matar. É, eu sei, eu sei como é que é. Vi isso acontecer, ó, diversas vezes. E o mais incrível que pareça ser era que os colegas não tinham tempo para aprender. Ou pior, tinham preguiça de pôr a mão na massa. Sem falar que desdenhavam do trabalho do freelancer e disse que o importante era o projeto e não a apresentação em si. Ah, mas o jeito que eu faço, tá bom, sempre funcionou assim, não preciso mudar. Agora, sinceramente, você acha mesmo que com a concorrência que temos hoje, a apresentação final do projeto realmente não importa? Hoje, só não apresenta seus trabalhos em grande estilo quem não quer. Por isso que sempre digo, não fique nas mãos de terceiros. Aprenda o quanto antes e faça você mesmo as suas apresentações. Aprenda, se possível, enquanto você ainda está na faculdade. Mas depois vão dizer que os projetos ou a administração da obra não te deixam aprender por falta de tempo. Na formação arquitetura, temos desde álbuns de autocad, práticas profissionais, com aprovação de projetos, maquete eletrônica, videoclipse em 3D e passeio virtual, que vão desde o básico até o nível avançado, para você que ainda está começando ou para aqueles que desejam evoluir um pouco mais em suas apresentações. Lembre-se, a formação premium é composta por cursos e não programas. Se você é estudante, você pode utilizar as versões estudantis gratuitas dos programas disponíveis para download nos sites do fabricante. Você vai ficar aí parado enquanto seus colegas se preparam cada vez mais e saem da sua frente? Não assista de camarote o sucesso alheio. Você é responsável por suas escolhas. Portanto, tome uma atitude. Comece já a estudar. O recado foi dado. Agora depende só de você. Te vejo então nas nossas aulas. Até lá. Tchau, tchau.